Olá, você já imaginou ter um espelho virtual que ajuda a escolher a melhor roupa para sair de casa? Ou uma geladeira que sinalize os itens que faltam e ainda ajuda a fazer deliciosas receitas? Essas e outras tecnologias vão estar na Olimpíada do Conhecimento de 5 a 8 de julho no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e a entrada é gratuita. Bolsonaro e Marina Silva lideram as intenções de voto em cenários sem Lula, segundo pesquisa CNIBOP. Na pesquisa estimulada, em que o eleitor vê uma lista de candidatos, sem o ex-presidente Lula do PT, Bolsonaro do PSL teria 17% e Marina Silva da Rede, 13%. Eles estariam tecnicamente empatados, pois a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na escolha espontânea, Lula lidera nas intenções de voto com 21%. Encontro econômico Brasil-Alemanha. A CNI apresentou em Colônia, na Alemanha, a proposta para ampliar o projeto piloto de digitalização da indústria nacional e alemã para dar um salto de produtividade com a indústria 4.0. Mais detalhes na agência CNI de notícias. Lula do PSL